Gente, vai entrar na Dutra, aqui é a Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Entrando agora. Dá pra ver um monte de carro. Essa ponte aqui é nova, o perfeito novo que fez essa ponte. São Paulo e Rio de Janeiro. Essa verde emenda as duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Olha pessoal, se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal, Pedro Alves. Vai apressado. Meu canal é Pedro Alves, oficial. Se inscreve no meu canal. Beleza? Que Deus abençoe a todos. Vai. Vai. Não entra não. Preparando pra sair da Dutra e entrar pro bairro. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal. Não entra não. Vai. Sempre disse queiste.